Quatro Carros Coloridos O carro da polícia está controlando o trânsito. O carrinho azul está carregando alguns cones de trânsito. Ele está colocando-os ao longo da estrada. Daqui a pouco eles vão consertar a estrada. O carrinho verde está quebrando o asfalto velho. Ah não! Veja! O carrão laranja está violando as leis de trânsito. Ele está atrapalhando todo mundo. Ei, carro laranja! Por que você está fazendo isso? Você não pode dirigir aqui. Oh! É muito perigoso! Ele caiu no rio! Precisamos ajudá-lo! Tem uma corda aí. Agora os carrinhos podem retirá-lo da água. A corda quebrou. Ele está sendo arrastado pela corrente. Vamos jogar um bote salva-vidas para ele? O bote salva-vidas está afundando. Vamos jogar um bote salva-vidas para ele? O carrinho verde pulou no rio. Mas não conseguiu parar o carro laranja. O carrinho amarelo achou algumas boinhas e redinhas. Não dá para pegar o carro com a redinha. Vamos jogar uma boia para ele. Pegue! Ele conseguiu pegar. Vamos ajudar o carro laranja a chegar na beirada. Obrigado, carrinho amarelo. O carro laranja entendeu que fez algo errado. Agora ele está ajudando os carrinhos. Ele está colocando os cones e os carrinhos estão consertando a estrada. Vamos despejar o asfalto granulado na estrada. Despeje o piche. E passe o rolo compactador. O conserto foi concluído. Ótimo trabalho, carro laranja. E vocês também, carrinhos. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti